olá meus amigos tudo bem com vocês só olha que eu coloquei aqui coloquei os gancinhos novos que nasceram aqui e alguns marrequinhos também os últimos marrequinhos que nasceram aqui então estou colocando mais marrequinhos para chocar porque já tem bastante aqui vocês estão vendo que o fundo desse galinheiro é telado para não parar as fezes aí eu deixei eles na caixinha tem um certo tamanho e depois coloquei eles aqui que tem um espaço maior aquele marrequinho ele já está maior em aquele branquinho e os outros três aqui são alguns dias mais novos são menor ver que esse daqui deve ser um macho ele vai ficar marrom marrequinho ron esse daqui também fica da mesma cor e esse fica branco podem ver o tom de cor dos gancinhos pessoal esse gancinho aqui tem um tom meio verdeado tá vendo é pardo mas um pouquinho verde porque e esse daqui mais acinzentado porque esse já é mais velho a partir desse daqui tá quase nascendo penas aí ele vai perdendo essa tonalidade meia verde aqui nos pelos quando eles são mais novos ele já é mais velho esses dois aqui é da mesma idade e esse daqui é o mais novinho que nasceu por último menorzinho podem ver que embaixo tem algumas aves no chão também estão cutucando é um pedacinho de ração fica caindo no chão aí eles ficam embaixo do galinheiro comendo também meus amigos esses gancinhos aqui também são aqueles filhotes que eu filmei que tava dentro dentro da bacia que tinha quatro que tinha dois branquinhos que é esses dois tinha esse pardo aqui e tem outro pardo companheiro dele aquele gancinho ali é um que eu comprei do rapaz também veio do mesmo dono aí veio esse daqui ali tá ali tá minha bolinha branquinha e aqui estão os patinhos que eu já sentei também os patinhos filhos daquele casal de pato que eu comprei aqui tá meu galinho de sedosa do japão que eu tinha comprado também casalzinho preto e aqui tá o outro gancinho irmão dessa gancinho que são os quatro na verdade né já estão desse tamanho aqui eu comprei do rapaz de novo venece e aquele ali também que eu comprei depois que tem mais duas irmãs dele daquele tamanho junto pessoal o gançador que tá aqui bicando as minhas costas vou tá filmando pra vocês peraí ele tá muito valente correu o chão aqui tá um pouco molhado porque eu coloquei água pros gancinhos e eles acabaram jogando água no chão eles fazem muita bagunça pessoal e aqui meus amigos temos a gança ela não quer largar esse ninho de jeito nenhum eu coloquei os ovos que elas tinham botado pra chocada faz algum tempo mas aqui tem um ovos indês e ela não tá querendo largar esse ninho eu vou ter que tirar ele e prender as duas brancas agora elas pararam de pôr ovos e estão querendo chocar né chocar perna igual meu pai fala mas é isso meus queridos o vídeo de hoje é bem pequenininho fiz pra vocês um abraço a cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau